O que vocês acham, Nip, pegando o mercado tradicional, pegando o mercado de cripto? Vocês acham que faz sentido isso? Vocês acham que fica mais fácil para montar a posição e fazer essa gestão de risco? Com certeza. Para mim, está tudo ligado à inflação, na verdade. Quando a gente fica vendo bolsa subindo, o quanto disso é real, o quanto disso é só uma resposta à inflação que está acontecendo. Pega a bolsa brasileira em dólares. Como é que está o gráfico da bolsa brasileira em dólares? Ela está subindo? Ela está em alta histórica ou ela está desabando? Sempre que você vai pegar uma moeda mais fraca contra uma mais forte, ela vai estar com uma tendência de queda. Então, se você pegar o gráfico do dólar também, o dólar ao longo do tempo, ele está sempre despencando, está sempre desabando, se você olha de longe. E o Bitcoin, você vai viver ao contrário, ele está sempre subindo, porque ele faz o papel contrário, ele é escasso ao contrário da moeda estatal que tem quantidade infinita. Então, para mim, quando eu olho para esses mercados, para mim é muito fácil. Um está caindo, o outro está subindo. No longo prazo é isso. Você pode ter variações no curto prazo? Está bom, mas quem está focado realmente em investimento não está focado para uma semana, um mês, está focado em um período mais longo. Então, para mim, não faz sentido você ficar indo contra a tendência. A tendência da moeda estatal e do mercado tradicional vai ser queda, quando você compara com um ativo que é escasso. Senão, fica muito fácil. Que nem a gente fala da Bolsa Brasileira. Basta você ficar imprimindo reais que a Bolsa vai subindo. Mas e quando você compara com o dólar? Não faz sentido nenhum. Então, para mim é isso. Por isso que eu sou quase todo o Bitcoin, se for analisar. Eu não invisto mais, eu não olho mais para o mercado tradicional e para o real como opção, como reserva de valor. Eu acho que, na verdade, é um risco muito grande. Infelizmente, a maior parte das pessoas olham ao contrário. Elas querem saber quanto elas têm em reais. E, para mim, isso é um risco. E você investe só em cripto hoje, Guilherme? Ou você investe em outros mercados? Tipo, investir em imóveis? Eu sei que você investe no seu negócio. Você tem uma empresa. Então, você, claro, você investe no seu negócio. No equity e tal. Na tua empresa e tal. Mas tirando a sua empresa, tirando o cripto, você investe em outras coisas? Como é que está hoje o teu? Então, se for olhar pelo Guilherme, pessoa jurídica, o dinheiro que entra é investido no mercado tradicional. Ele está dentro de um banco e aí, obrigatoriamente, eu vou investir isso em fundos de investimento que estão ligados a ações, estão ligados a ouro e coisas do tipo. Mas tirando isso, Guilherme, pessoa física, ele é um bitcoiner raiz mesmo. É bitcoin? É. É bitcoin, claro. Tem alguma parcela em altcoins, sendo que a maior parte está em ethereum. Mas, assim, eu sou um bitcoiner mesmo. O pessoal me chama de maximalista, não é à toa. E você, Augusto, como é que você está fazendo hoje com a tua carteira? Então, cara, o pior é que eu vou ser bem sincero. Eu estou querendo dar uma diversificada para o inverno cripto, que eu acho que vai vir ainda pela frente, que é aquele bear market prolongado. Mas eu ainda não sei o que vestir, porque, cara, eu estou focado em cripto já faz cinco anos. Então, eu deixo tudo em dólar, em real, para deixar a oportunidade, caixa de oportunidade. A maior parte eu deixo dentro de corretora mesmo, descentralizada. E aí, quando tem umas grandes quedas, eu vou lá e compro, ou ligo para um P2P. Eu estou 100% em cripto atualmente, de investimentos, eu quero dizer. Não estou diversificando nada ainda. Mas eu quero comprar uns terrenos, uns móveis, alguma coisa assim. Legal, legal. Eu quero congelar um pouco esse patrimônio. Então, uma coisa que eu venho diversificando atualmente, eu tenho investido em aparte hotéis, inclusive eu comprei um agora aqui no bairro Moinhos, aqui de Poa. Usando a Pancake Swap, inclusive, porque eu acompanho todas as lives. É? Ela deixa a Pancake Swap lá, deixa rendendo, e a Pancake Swap vai se pagando o apartamento. Boa, boa, boa. E tu vai falar isso para uma pessoa comum, pô, vai falar que é maluco. Esses dias eu estava falando com um cara que é empresário, que ela falou assim, que merda essa de moeda é essa, cara? Lança de bolo? Que bosta é essa? Panqueca, panqueca. Fica louco, né? O cara, meu, eu não consegui explicar. Tu vai chegar no final desse ano aí, como é que tu vai explicar no ano novo? Tua família é reunida, que trocou de carro, comprou uma casa com unicórnio digitais. Não, 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 não. O povo não vai entender. É muita nóia. Não vou chamar de maluco. Vai entender. Então, assim, essa é uma área que eu estou investindo. Uma outra coisa que eu estou investindo pesada é na própria empresa, no equity aqui da UnibTC. Eu estou vendo. Agora, no ano de 2000 e... Vai fazer uma universidade, né, Carlos? 2021, 2022 é realmente virar universidade mesmo. A gente está contratando outros profissionais. A ideia é comprar canais menores e trazer para cá. É fechar parcerias com outros profissionais, né? E realmente oportunizar. E aí, é claro, né? Está vindo algumas parcerias bacanas. A gente está começando a trabalhar mais no mercado tradicional, né? Fica até o convite aqui, né? Depois também, para tanto o Augusto quanto o Guilherme, para a gente poder fazer um programa lá na Rádio Rock, né? Sobre cripto. A audiência lá é bem grande. Média dá 80 mil a 100 mil pessoas por minuto, né? É um outro público. Por minuto? Por minuto, né? Gente, só caraca. O que eu estou fazendo aí? A rádio é muito grande, né, cara? A rádio é muito grande, né? A rádio... Vamos abrir uma rádio, Guilherme. Vamos? Eu vou cantar. Vou começar a cantar. Cara, para vocês terem uma ideia, a questão de rádio... Vamos fazer uma dupla. Rádio Catarina. Para vocês terem uma ideia, hoje vocês não conseguem mais pegar licença de rádio, sabia? Você não consegue mais pegar licença de rádio. Hoje você não tem mais como pegar licença de rádio. Sabe o que os caras estão fazendo? Os caras compram outras rádios, mesmo que não tenha nada... Só para pegar licença, entendeu? Caramba, vamos fazer uma rádio amadora. Fora sua licença. Uma rádio descentralizada, hein, Guilherme? Vou lançar um sinal aqui. Você pega aí, pronto. Uma rádio descentralizada. Já pensou, Guilherme? Já pensou? Dá para fazer uma rádio pirata, tá ligado? O cara compra uma baita antena. Aqui na minha cidade, um cara... Um vizinho meu, ele comprou uma puta antena, fez uma rádio, colocou só rock. Ele não aguentava mais a me acertar isso. E a galera ama essa rádio, velho. Não fizeram transação de Bitcoin para o rádio? Aí, olha, o primeiro hater. Pessoal, o primeiro hater que não presta atenção na conversa. Pega só o final da conversa. Olha só. Ué, mas estão utilizando criptomoeda para voltar ao real e comprar imóveis? E tem trouxa que cai nesse papel de descentralização. Os caras não ouvem nada. O cara não ouviu nada do que vocês falam. Pessoal ouviu o que eu falei, que eu diversifico comprando imóveis. E ele acha que está errado comprar imóveis, mas tudo bem. Cara, eu ia te comentar. Cara, sabe quanto o terreno em Floripa se valoriza dentro da ilha? É 100 mil por ano, em média. 100 mil reais por ano em um terreno normal em Floripa. Então, tipo assim, tu pega um invernão cripto aí, às vezes tu fica um ano ali, cara. Tu faz um 100 milão e depois tu compra Bitcoin no fundo e está tudo certo. Eu também tenho imóveis, né? Eu esqueci de comentar, mas eu também tenho. Só que eu acho um risco pelo momento que a gente está passando, porque a gente tinha grandes capitais super valorizadas, porque todo mundo precisava morar próximo ao trabalho, né? E agora com o que está acontecendo, as pessoas trabalharem de casa, home office, o cara pode se mudar para o interior, pagar um quinto do valor. O que acontece com os imóveis lá da capital? A tendência é a desvalorização, né? Sim. Então, assim, a mesma coisa com empresas, com comércio. É, está tudo mudando, o mercado está mudando como um todo. O mercado está mudando como um todo. Existe um risco grande também com relação a isso, né?